E vem aí a maior liga de futsal escolar de Pernambuco, a nossa Liga Treloso, uma competição com 91 equipes e 40 colégios do Recife e região metropolitana. A disputa começa no próximo dia 1 e você vai acompanhar os detalhes aqui no Replay. E a partir de hoje a gente já faz um aquecimento especial e isso, uma tabelinha com a internet na página facebook.com.br Nossa Liga, vocês estão acompanhando aí, facebook.com.br Nossa Liga. Entra, estabele com a gente, Nossa Liga Treloso, um golaço da TV Jornal. E agora, novidades na Arena Pernambuco. Por lá, o verde apareceu. Os quase 9 mil metros quadrados da grama do tipo bermuda foram plantados no Centro de Treinamento do Náutico em novembro e trazidos para a Arena no fim de semana. A implantação foi feita de forma inédita no país. É uma metodologia muito utilizada na Europa e nos Estados Unidos, que é a implantação do gramado através de rolos. Você planta a grama fora do estádio e você pode fazer o transplante dessa grama já consolidada para o campo. A tecnologia inédita no Brasil que a gente está trazendo da Europa, mais precisamente da Espanha, porque quem está fazendo, contratada por nós, essa implementação do gramado é a empresa espanhola que cuida há 15 anos do Camp Nou do Barcelona. O tapete verde, onde o Japão, Taiti e três campeões mundiais, Espanha, Uruguai e Itália, vão jogar na Copa das Confederações, já está pronto e vai receber os últimos cuidados antes da bola rolar. Ela é indicada pela FIFA para esse tipo de arena, porque ela é que melhor se adapta ao clima que nós temos, que é grama de clima quente e grama que suporta a radiação solar com mais intensidade. Na semana que vem, o gramado recebe a pintura e as traves vão ser instaladas, deixando o campo de jogo à espera dos craques que vão brilhar por aqui em junho, na Copa das Confederações e no ano que vem, na Copa do Mundo. Tá bonito, hein, Marcel? Tá beleza, tá bonito. E de olho na Copa das Confederações, Marcel, a seleção brasileira voltou a tropeçar, ficou apenas no empate de um a um, sabe com alguém? A Rússia. Foi a terceira partida da nova era Felipão, todas na Europa e todas com a temperatura perto do zero grau. Melhor para os russos. No segundo tempo, um bombardeio na área brasileira. Depois de oito passes seguidos, faz o limpo, marca para os russos. A um minuto do fim, Hulk passa para Marcelo, que cruza para Fred empatar. A gente se esperava a vitória, né? Mas não veio. A coisa não tá muito boa, não. A reclamação dos torcedores não é à toa. Na sua volta à seleção, Felipão acumula uma derrota e dois empates. Ainda assim, o treinador brasileiro acha que o time evoluiu. A gente vai ter que vencer etapas. Enquanto isso, os jogadores do Brasil falavam sobre o que poderia ter sido a primeira vitória sob comando de Felipão. Acho que a nossa equipe tem que evoluir muito, mas mesmo assim, nós mostramos evolução nos dois jogos. O Brasil ainda tem dois jogos antes da convocação final para a Copa das Confederações. Contra a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, e contra o Chile, em Belo Horizonte. Eu saio daqui, claro, com uma imagem desses dois jogos boa e mais ou menos fechada com o meu grupo para a Copa das Confederações. Não vai dar para mudar tanto. É o que temos para mostrar ao mundo que ainda podemos ter o melhor futebol do planeta. Há muito tempo não ganhamos de uma grande seleção. Felipão corre contra o tempo, Diego. Tem que definir o time e começar a jogar a seleção com o mesmo time para dar entrosamento. Não tem mais o tempo que o Mano tinha. Na Ilha do Retiro, o Marcelo Júnior, muitas reclamações com a arbitragem. Mas para o Júlio Negro, o clima não mudou tanto, não, depois do empate com o Empiranga. Depois da vitória do Clássico, o clima de tranquilidade e alegria finalmente chegou à Ilha do Retiro. A coisa estava tão leve que os jogadores entraram até na onda do Harlem Shake, fenômeno mundial na internet. Uma brincadeira que começou com quatro amigos dançando fantasiados ao som da música de um artista norte-americano. E que já teve gente no mundo todo fazendo de tudo quanto é jeito. Até o time do Corinthians entrou na dança. No esporte, quem foi a ideia? Eu creio que foi o Moacir, né, que chegou com essa ideia. O Cicinho era o homem do capacetinho lá, do torneio. Eu estava atrás, eu estava atrás de um carrinho com um guarda-chuva, assim. Foi bem legal. Mas aí vem o jogo contra o Ipiranga. Empate no final da partida. Reclamação. O camisa 9 rubro-negro ficou na bronca com a arbitragem de Emerson Sobral e não escondeu a insatisfação. Nós temos o direito de reclamar também. Foi falta no lance? Não foi falta. Ele não deu a falta, eu estava do lado dele. Quem deu foi o Bandeira. Então, eu reclamei educadamente. Eu me dirigi a ele e falei pra ele que o que eu achei que ele tinha feito não era justo e que eu esperava que ele não dormisse à noite. Porque o que ele fez, ele prejudica, rapaz. O esporte nem tem tempo de reclamar. O próximo compromisso já é amanhã contra o Xangrande na Ilha do Retiro. A única coisa que nos interessa é a vitória, porque nós queremos a classificação o mais rápido possível e com tranquilidade. E pra quem acha que o resultado da última partida alterou o ambiente no esporte, aí vai o recado. O esporte, desde a minha chegada aqui, é muito bom. Todo mundo com a cabeça boa. Esse é um ambiente nosso, o esporte tem um grupo maravilhoso, tem superado as dificuldades, as barreiras, as crises que se colocam com muita união. Você arrisca fazer o nosso arlo e shake depois? Que coisa, rapaz. Vamos montar, vamos fazer. Vamos estudar. Esse clima tá bacana no esporte, o que é que precisa mudar? Tem que mudar algo? Não, eu acho que se os jogadores estão reverendo aí que é um ambiente melhor, eu acho que é mérito do Sérgio Guedes, né? Que ao chegar, acabou com um grupinho, me parece, que havia antes, e botou o time pra treinar, trabalhar aí. Mas não é só festejar, lutar com o arlo e shake aí, é jogar bola também, Diego. Tá aí ontem. Ah, dá pra mostrar aqui mais o arlo e shake do esporte, do site oficial do clube? Que coisa, né, rapaz? Olha aí, febre da internet. Quem é esse? No começo era o Cicinho, depois foi o Sandrinho. Olha o arlo e shake do esporte, e ontem foi divulgada a tabela da Série B, Marcel. O esporte estreia dia 25 de maio, contra o Icasa, lá no Ceará. E o último jogo da Série B vai ser no dia 30 de novembro, contra o Paysandu, na Ilha do Retiro. Ok, Marcel Jr.? Uma estreia já complicada, né? O Icasa lá é muito forte. Valeu, tudo que é bom. Merece replay. Arlo e shake, na... Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.